Música Para qualquer direção que se olhe para além dessas pedras, só se vê água. A impressão que se tem é que, como diziam os antigos, o mar não tem mesmo fim. O Caminhos da Reportagem de hoje passeia pela Amazônia Azul, a gigantesca área de oceano que o Brasil possui. Nós vamos ver um pouco das ilhas oceânicas brasileiras, as pessoas que vivem e trabalham aqui, a tecnologia, as pesquisas científicas desenvolvidas nessa região, as estratégias e os meios de defesa que o país possui. O programa começa agora. Lugares separados de nós por um mundo líquido, quase desconhecido em suas profundezas. Em seu azul aparentemente calmo, o oceano atlântico guarda mistérios que o homem ainda parece longe de desvendar. Em alguns pontos, pedaços do território brasileiro aparecem acima da superfície do mar, afastados do continente. São as ilhas oceânicas. Quando habitadas, o país passa a ter direito ao uso de até 200 milhas em redor. Este acordo internacional faz, na prática, uma imensidão de água ser anexada ao Brasil. Nesta área, os recursos naturais, minérios, petróleo, gás ou mesmo os peixes e a vegetação aquática só podem ser explorados pelo Brasil. É a chamada zona econômica exclusiva. No nosso caso, são 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, o equivalente à metade do território continental. Por essa região, passam 95% do comércio exterior do Brasil. 200 bilhões de dólares por ano. De tão grande e importante, o mar brasileiro leva o nome de Amazônia Azul. É que essa área de oceano que nos pertence é quase do tamanho da Amazônia. A mais conhecida das ilhas oceânicas brasileiras é Fernando de Noronha, no nordeste do país. É aberta aos visitantes, que se encantam com a beleza. No Atlântico Sul, os cenários também são belíssimos. Trindade e Martim Vaz, descobertas pelos portugueses em 1501, ficam a cerca de 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo e a 2.400 quilômetros da costa da África. A ilha menor, Martim Vaz, tem apenas 975 metros quadrados e é de difícil acesso. A uma distância de 50 quilômetros está Trindade, com 9,2 quilômetros quadrados. Durante séculos, foi esconderijo de piratas e traficantes de escravos. Desde 1957, a Marinha tem aqui uma base. Os 32 militares são voluntários e ficam em média quatro meses no posto. Eles plantam parte do que comem. O resto, bem como equipamentos e outras cargas, vem de navio e é trazido à ilha de helicóptero ou em balsas, já que aqui a navegação é perigosa por causa das pedras e não existe porto. Ninguém pode visitar este lugar, a não ser com a Marinha, o que garante a tranquilidade dos animais, como a tartaruga, que se reproduz nas praias pedregosas, ou a baleia jubarte, que nada sossegada com seu filhote nas águas mornas do Atlântico. Mas as ilhas brasileiras mais remotas, de ocupação mais recente e as menos conhecidas, são as de um arquipélago no caminho para a África, São Pedro e São Paulo. O lugar fica a cerca de 1.100 quilômetros do Rio Grande do Norte e a 1.800 da costa da Libéria, na África. Nossa equipe visitou o arquipélago, mas antes de conhecer São Pedro e São Paulo um pouco mais, vamos ao outro extremo do país, ver como o Brasil vigia e protege tudo isso. Cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, bem perto da fronteira com o Uruguai. Nesta região de Mar Bravo, onde os ventos gelados do polo não dão trégua, fica a base naval de Rio Grande. Aqui começa o desafio de proteger o mar do Brasil, a Amazônia Azul. Nossa viagem começa um pouco mais ao norte, no porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Embarcamos no navio-patrulha Benevente, um barco fabricado há mais de 20 anos na Inglaterra e incorporado na década passada à frota brasileira. Deixar o porto lotado de navios de carga já é uma operação e tanto. No passadiço, lugar de onde se comanda o navio, as luzes são vermelhas, para que o reflexo nos vidros não atrapalhe a navegação. E, para dificultar uma batalha, que um inimigo veja de longe onde estão os oficiais de bordo. Mesmo com instrumentos de localização modernos, o navegador marca no mapa as coordenadas de onde o navio vai passar. Na escuridão, só mesmo com o auxílio do radar se consegue ir adiante. Pode ir para o Moreste 350. O dia amanhece. E o trabalho de navegação, que durou toda a madrugada, continua. Lá longe, já se consegue avistar uma plataforma da Petrobras. Neste ponto, nós estamos a cerca de 160 quilômetros da costa do estado de Santa Catarina. Para os marinheiros mais experientes, o mar hoje está calmo. Mas, para quem não tem o hábito de navegar, até mesmo ficar de pé dentro do navio pode ser uma tarefa bem difícil. O balanço assusta mesmo. Haja estômago. Não é nada parecido com uma viagem num navio turístico. Na área próxima à plataforma, a navegação é restrita. Só navios com autorização da Marinha ou a serviço da Petrobras podem trafegar. A tarefa principal desse navio é a fiscalização e patrulhamento do litoral brasileiro, quanto ao cumprimento de normas internacionais e nacionais de navegação. A fartura de peixes atrai muitos aventureiros. Logo, um flagrante. Um barco pesqueiro está na região proibida e vai ser abordado pelos militares. Rapidamente, os marinheiros preparam o bote para a descida. O repórter cinematográfico Fábio Damasceno vai com eles. O barquinho parece ainda menor do lado de fora do navio. E como balança? Os militares vão inspecionar carga, documentos e multar o pesqueiro, que tendem a sair dali rapidamente. É uma missão simples. Na maioria das vezes, basta conferir os dados dos navios à distância. As embarcações aparecem nas telas dos equipamentos. É esse navio que está aqui. Então aqui eu tenho todas as informações dele. O indicativo internacional, qual é o rumo mais próximo que ele vai se aproximar da gente. Em seguida, um contato pelo rádio. O oficial identifica o barco brasileiro. E pede informações ao navio mercante estrangeiro. Ok, e qual é a sua flaga? Over. Palamar, Palamar. Ok, e qual é a sua destinação? Over. A destinação é Sandorce, Brasileiro. Patrulhar as áreas próximas aos campos de petróleo tem sido uma missão cada vez mais constante para a Marinha. Nós recebemos orientações recorrentes de que a gente, sempre que possível, esteja presente nas regiões onde existem as plataformas de petróleo, para que qualquer navio estrangeiro possa perceber que a Marinha está mantendo uma proteção, um interesse grande sobre essas áreas. Ter capacidade para se defender de um ataque externo é fundamental. Nos navios, todos praticam diariamente as simulações de guerra. Benevente, isto é o exercício. Embarcação tentou abrir fogo sobre o navio. Alarmes de superfície vermelho. Guarnecer postos de combate na condição 1. Estabelecer a condição Zulu de fechamento do material. Estações daram pronta a manobra. Instantes depois, o canhão está pronto para atirar. Outros grupos estão a postos nas metralhadoras antiaéreas. Para viver mais no mar do que na terra, é preciso gostar muito desse ofício. É o caso do cabo Elison da Silva, que vibra com as missões. Gosto muito da Marinha. Gosto da rotina de bordo, do dia a dia. A missão vai botar o bote, a medalha. Da empolgação do início, à experiência de uma vida inteira no mar. Manobra, opa! Para o mestre do navio, o sargento Luciano Gonçalves, já são 23 anos de marinha. Ele tem uma rotina dura. É responsável pela coordenação das faxinas, como são chamadas as operações de bordo. Agora chegou a hora de ir para a reserva. Passou bastante tempo no mar, agora vou tentar me dedicar um pouco à família. Mas o mestre admite, ficar longe do mar não será tão fácil. Eu senti de volta porque é uma vida aqui dentro, né? A gente aprende muita coisa no mar. A gente vê muita coisa no mar e com isso a gente tira uma lição de vida no mar. Quem vive em um navio precisa se acostumar a caminhar por corredores estreitos. Na sala de lazer dos sargentos, dominó e DVD. O sargento Francisco Costa é mergulhador. No jogo, consegue esquecer um pouco a saudade da família. É tirar um pouco do pensamento de casa para a gente poder botar nossas ações aqui. Tem que ficar desvinculado um pouco para a gente poder desenvolver nossas funções aqui. Matar a fome dos 40 homens a bordo não é simples. O cozinheiro garante que a freguesia não reclama do cardápio. Comece a comer uma comida pesada, né? Só que a gente tem o costume de nem fazer muito por causa do que a gente está sempre navegando. A gente sempre tenta trabalhar com a comida mais leve, que agrade um peixinho, um frango, sempre um franguinho assado. Hoje vai sair um franguinho, por exemplo.